Olá, eu sou a Carla Pinto e com todos os anos eu vou estar no congresso de Remar Portugal. Este ano com 17ª edição. Vamos estar no auditório de faculdade de Medicina Dentária nos dias 24, 35 e 26 de julho. Olá, meu nome é Nora. E meu nome é Jenny. E estamos aqui para invitar-te a nosso congresso de Remar Portugal e Iglesia Corpo do Messias. Que se realizará nos dias 24, 25 e 26 de junho. Na Faculdade de Medicina Dentária em Lisboa. Nuestro tema será o carácter de Cristo. Vem, que te esperamos. Quero convidar-te a aceitar-te um desafio. Vai atualizar-se nos próximos dias 24, 25 e 26 deste mês de junho. Na Faculdade de Medicina Dentária. O 17º congresso de Remar Portugal. Seja extremamente abençoado. Vem ter connosco. Não te arrependerás.